2. 2. 3. 2. 2. 4. 6. 6. 7. 11. Morte sobre o céu, onde há de vizurável o Morte do Espírito do céu, na comunicação do céu, e no rastar os céus, salveu, 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 vossa maior, que esteja dentro, salva, fixe da concessão, saia do mal, vive, vive, círca, das bordas, acaba com tudo quanto quer, até que oупor o nosso mesmo qualquer, neste já há no amato. há vontade. Tentamos contra os céus, na insegurança, a suscurtdosa, serveteu, salveu eIA. O cavaleu agra no organismo, dziel abrir, salveu, salveu, Deus que não deve ser mais, não entendo o vaso. Pai, não deve ser mais. Esse em casa lá. Pai, não vai estar no céu se quer. Diz o fruto do vosso vítima. Sabe, já lá não vai ver o senhor. Tô, só fiz da concessão. Sai, tu não vive em cima. Pai, Deus acaba com tudo. Tema, calma, sol, sol. Não há ninguém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pensa aí no maridão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Salve Deus Salve Deus Salve Deus Se cuide, se cuide, reze, reze Peça a Deus para a atenção, para a atenção Que é só Deus e mais ninguém Diz Ele que está feliz com você Diz ele que não vai deixar não, isso Que coisa boa Também disso aí eu estou mais segura Trabalho tem que abrir as portas para trabalho Não é fácil não, não está fácil Mas de uma hora por outra pode ser que apareça qualquer coisa Mas está difícil, difícil, muito difícil Emprego está difícil demais Quem tiver o mesmo ruim, se aguente, se aguente Porque não é fácil não, mas não é fácil Ai Jesus Eu fui lá, porque não se arrebta as dene E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.